Olá pessoal, espero que estejam bem. Como sabem, eu viajo muito e sempre me deparo com excursões de mulheres com mais de 60 anos, cheias de vida e sorridentes. Nunca vi uma excursão de homens acima dos 60 anos. Sim, a realidade é que a probabilidade das mulheres ficarem viúvas ou divorciadas é grande. Há mais viúvas, pois os homens cuidam menos da saúde, da prevenção e de uma melhor qualidade de vida. Fiquem ligados, homens. Nesse momento da vida, a maioria faz uma autoanálise de como eu vivi e agora como eu quero viver. Esse será o assunto de hoje. Enfim, milhares de mulheres vivendo um novo momento na vida. Filhos criados vivendo a vida deles, aposentadas com um rendimento financeiro que permita viver uma vida digna, satisfeitas com seu corpo independente dos padrões de beleza definidos pela sociedade, realizadas profissionalmente, tempo livre e nenhum homem para controlar a sua vida. Os ingredientes perfeitos para repensar uma nova vida. E viajar é o melhor remédio para essa turma, pois conhecem novas pessoas, novos lugares, novas culturas, novos sabores e libram o pesadelo da solidão. Há mais de 10 milhões de pessoas vivendo sozinhas no Brasil hoje. Solidão não é estar sozinho, é estar vazio. Há uma diferença entre solidão e solitude. A solitude é gostar de estar com você mesmo. De acordo com o conceito utilizado pelo filósofo Paul Tillich, é nesse momento que a mente se tranquiliza e uma pessoa consegue entrar em contato com a sua essência. Muitos homens e mulheres que, por qualquer motivo, acabam ficando sozinhas, tomam a decisão de focar em um período sabático, por alguns meses ou por mais de um ano. O termo sabático vem do hebraico e significa libertação. Refere-se a um ou mais dias da semana de descanso, como em finais de semana e feriados. O ano sabático, ou gap year, em inglês, nada mais do que é uma pausa prolongada. Muitas pessoas tomam a decisão de dar um tempo na carreira profissional para viver um ano sabático. E isto pode ocorrer em qualquer idade. É muito comum vermos essas pessoas tomando a decisão de fazer o caminho de Santiago de Compostela na Europa. O caminho completo começa no sul da França até a histórica cidade de Santiago de Compostela na Espanha. Tem mais de 800 quilômetros e muitos fazem parte desta rota, já que o caminho completo precisa de mais de 30 dias e uma boa condição física. Quando retornam, muitos têm uma visão diferente de como querem viver a vida daqui para frente. Muitos decidem abandonar o estresse buscando só o sucesso profissional e começam a dar foco na sua essência como pessoa. Vivendo uma vida mais simples, mas com mais sentido e propósito. Sim, se você não está satisfeito ou satisfeita com o seu momento de vida depois dos 50 anos, que tal tirar alguns meses sabáticos? Pode ser viajando ou não. Pode tirar, por exemplo, 3 meses, fora do mundo rotineiro que está vivendo hoje. Avisa as pessoas mais próximas que vai ficar off. Um termo em inglês que quer dizer que vai ficar desligada. Mas só por um tempo. Que maravilha, né? Sem redes sociais, sem WhatsApp, sem telefone, sem compromissos, sem responsabilidades. Só você e você. Neste período irá se dedicar ao seu corpo e à sua mente. Faça meditação, faça ioga, faça exercícios, tenha uma alimentação saudável, faça cursos voltados para o seu bem-estar, viagens curtas de contemplação, mas sozinho ou sozinha. E faça novos contatos com pessoas que têm mais a ver contigo nesta fase da vida. Ou se quiser, não faça absolutamente nada. Quem sabe, depois dessa reflexão sabática, você toma a decisão de viver em uma outra cidade, estado ou mesmo país. Eu tenho dezenas de opções de cidades na minha playlist sobre melhores cidades para viver no Brasil e, quem sabe, até fora do Brasil. Vou deixar o link aqui em cima para vocês. E não deixe de se inscrever no meu canal, pessoal. Conteúdos riquíssimos para a sua qualidade de vida. Hobbies, esportes, alimentação saudável, passear, viajar é as melhores cidades para viver no Brasil e no mundo. E também falo sobre finanças. E não deixe de me seguir no Instagram, lá estou como sou, mais 50, conteúdos diários exclusivos somente para você. Muito grato. Eu fiz um vídeo sobre se preciso me casar para ser feliz. Eu vou deixar o link aqui em cima para vocês. A maioria das pessoas acima dos 50 anos que já foram casadas e agora vivem sozinhas, não querem mais um compromisso sério. Tomaram gosto pela liberdade. Lógico que tem seus namoricos, mas cada um na sua casa. Viajam juntas ou não, mas ninguém diz não quando o parceiro deseja viajar com os amigos e amigas. Muitos reclamam que não tem muito dinheiro para viajar. E desta forma, tomei a decisão de criar um guia de viagem. Isso mesmo. De como viajar bem, gastando pouco. Usando toda a minha experiência de viagem ao longo dos meus 45 anos viajando pelo Brasil e pelo mundo. Eu vou deixar o link aqui em cima para vocês. E também, pessoal, estou levando grupos para viajar comigo também. Se quiserem participar dessas viagens, me enviem um e-mail. Eu vou deixar aqui embaixo o e-mail para eu colocar na lista de convidados. Enfim, se você estiver se sentindo sozinho ou sozinha, é o momento de descer para o play. Sim, para o playground ou parquinho em português. Para brincar novamente essa vida. Chega de sofrer pelo que viveu do passado. Ou chega de sofrer pelos momentos maravilhosos que viveu com a pessoa amada. A vida é maravilhosa, mas é curta. Você não tem mais tempo para sofrer. Seja feliz novamente. Seja da forma que você escolher. Ninguém tem nada a ver com a forma que irá viver a sua vida daqui para frente. Eu finalizo o vídeo por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Se sim, por favor, deixe seu like e faça seus comentários. Você vive sozinha hoje? Está vivendo mesmo ou deixando os anos te consumir dentro do seu próprio sofrimento? Já pensou em dar uma guinada na vida? Se sim, comente. Um forte abraço a todos. Dimas Moura do canal Mais 50. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.